Bom galera, aqui é o Rogério Pinheiro, se já conhece, eu quero fazer uma demonstração aqui, peguei um serviço da Prefeitura Municipal de Aguaretão para confeccionar os crachados. E a gente quer mostrar aqui, quase tudo aqui no nosso escritório, se não não teria sido mais nada. Só uma demonstração para vocês. E vou levar a imagem com a maravilhosa pasta. Passar mais de uma vez. E lembrando que é no PVC, viu, impresso diretamente. Vou dar mais uma viradinha, só para garantir, ó, o ideal é dissipar 5 vezes. E um detalhe, gente, ó, quando você tirar seu PVC, ele vai estar querendo dobrar. Então você pega, vira e oculta, ó, passa somente por uma vez, ó. Isso vai deixar ele retinho, do jeito que ele é. Então, vamos lá, a prova da verdade. Tem um fijo olho para ver. Olha aqui. Já está feito. Aqui vai só para a máquina de corte, onde será feita a escanta arredondada e suas percurações. Depois passará para a inserção do acrílico. Prostar. Prostar. Fechado. Prostar. Prostar.